E o Goiás fez aí seus 5 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro da Série A Fez jogos contra equipes que vão estar num campeonato diferente do Goiás O Goiás vai brigar na parte de baixo da tabela É o que tem nos mostrado aqui Até o desempenho do ano leva nossos dores a acreditarmos nisso Então eu preparei aqui alguns números do Goiás pra gente comparar O início do Goiás é ruim ou a sequência que é muito difícil A gente vai analisar esses números e tentar chegar em uma resposta E você, o que você acha? O início é muito difícil ou muito ruim? Deixe aqui nos comentários e mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio Sampa Mito E hoje vamos falar aí de desempenho Vamos falar do que o Goiás nos apresentou nesse início de Campeonato Brasileiro Nós torcedores já iniciamos com expectativa baixa sobre o que o Goiás faria nesse Campeonato Brasileiro O Goiás não teve um ano de sucesso O Goiás acumulou erros e erros desde o planejamento e também dentro das competições O Goiás foi desclassificado na Copa do Brasil O Goiás perdeu o Campeonato Goiano mais uma vez E em contrapartida estamos aí na Copa Sul-Americana, na final da Copa Verde e nesse início de Campeonato Brasileiro O Goiás fez cinco jogos no Campeonato Brasileiro E nós aqui no Senão Esmeraldina já prevíamos que seria um início muito difícil O Goiás pegou aí times que vão brigar no topo da tabela Mas daria pra ser melhor? Poderia ser melhor? Ou esse início é muito difícil para o time do Goiás E por isso o Goiás só fez três pontos em quinze possíveis O Goiás aí tem vinte por cento de aproveitamento dentro da competição até agora O Goiás só fez gol em um jogo que foi na sua única vitória dentro de casa na Serrinha O Goiás não marcou gol fora de casa, embora tenha alguns números bem positivos Como o número de posse de bola, finalizações Mas o Goiás não tem conseguido transformar isso em resultado positivo E antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Que assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas, a mais e mais Esmeraldina E eu separei alguns números aqui para a gente analisar e também comparar com os concorrentes do Goiás Fazer aqui uma projeção que a gente sempre faz após os jogos Eu sempre coloco ali o que eu espero do Goiás no campeonato e o que ele realizou Aqui eu separei alguns números de desempenho do Goiás e de seus concorrentes Para a gente fazer uma análise e chegar na nossa resposta O início é muito difícil ou o Goiás que está muito ruim E aqui eu separei o desempenho do Goiás dentro do campeonato O Goiás em 5 jogos tem uma vitória e 4 derrotas, 20% de aproveitamento O aproveitamento do Goiás só não é pior que o ano de 2003 Dentro da era de pontos corridos, onde o Goiás teve apenas 2 pontos Em quantidade de vitórias é a pior campanha do Goiás Nesses 5 primeiros jogos, o Goiás tem 4 derrotas em 5 jogos Como mandante, o Goiás tem 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota, 50% de aproveitamento Como visitante, 3 jogos, 3 derrotas, 0% de aproveitamento A campanha do Goiás é o 18º colocado do campeonato até aqui Tem 3 pontos, 3 gols marcados e 11 gols sofridos Como mandante, o Goiás, quais foram os jogos do Goiás como mandante? O Goiás venceu o Corinthians na segunda rodada por 3x1 Venceu bem, foi o melhor jogo do Goiás até aqui no campeonato Aproveitou o mau momento do Corinthians O Goiás não venceu o Corinthians há 10 anos Era um jogo que você, além do que enfrenta dentro de campo O extra-campo contra o Corinthians é muito forte O Goiás tem aí vários erros de arbitragem justamente contra o Corinthians Mas dessa vez o Goiás venceu bem e pontuou contra o Corinthians Porque o Corinthians nesse início ruim, quando o campeonato for desenrolando Ele vai ir atrás desses pontos que ele perdeu aqui agora no começo da temporada Então você pontuando contra o Corinthians dentro de casa é muito importante E o Goiás aí, na quarta rodada, teve o seu pior resultado no campeonato até agora Foi dentro de casa contra o Palmeiras Que é candidato, muito candidato a título do Campeonato Brasileiro Pra mim é a melhor equipe do Brasil hoje Deu uma derrapada ali empatando contra o Vasco Mas aí tem 4 vitórias e 1 empate dentro da competição até aqui É um início muito forte do Palmeiras E venceu o Goiás por 5x0 O Goiás até no primeiro tempo conseguiu equilibrar a partida Com 11 jogadores em campo, mas com 10 o Goiás não conseguiu manter o desempenho E no segundo tempo com erros de mexida e alterações O Goiás foi desfigurado E muitos erros individuais custaram aí esse jogo para o Goiás Como visitante, o Goiás tem 3 jogos e 3 derrotas Perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa Perdeu para o Internacional por 1x0 Perdeu para o Flamengo de 2x0 O que eu posso pontuar desses jogos que foram feitos fora de casa Normal o Goiás perder mesmo Porque são jogos que tradicionalmente No histórico que a gente tem O Goiás perderia esses jogos Na Arena Baixada, no Berarrinho, no Maracanã Mas o primeiro jogo O Goiás teve 68% de poste de bola Teve mais finalizações com o Atlético Paranaense E não conseguiu converter Esses números em gol Então o Goiás não consegue ser muito produtivo O Goiás não consegue oferecer risco ao adversário Ele tem uma posse de bola Tem ali finalizações Mas não consegue fazer o grande objetivo do futebol Que é fazer gol Então isso para mim é um ponto que o Goiás tem que observar Porque contra o Atlético Paranaense O Goiás pegou um time misto Um time ali com praticamente todo reserva Contra o Atlético Paranaense também Pegou um time praticamente todo reserva E poderia aí pontuar Contra o Nacional Eu posso dar uma colher de chá Porque o Goiás teve ali O Maguinho expulso Com 17 do segundo tempo E o árbitro errou Deu dois cartões amarelos Um primeiro cartão amarelo Por uma falta que não existiu O jogador Ele simplesmente chuta o chão e cai E o Maguinho leva o cartão amarelo E ali Acredito que a árbitragem influenciou No resultado Ou impediu né O ímpeto do Goiás Dentro do jogo Dentro de casa o Goiás marcou três gols E sofreu seis Sofreu gol em todos os jogos E não fez gol em um dos jogos Fora de casa o Goiás sofreu gol em todos os jogos E não fez gol em nenhum Goiás que nos cinco jogos Tomou gol nos cinco jogos E agora aqui uma média de números Do Goiás né São dados lá do SofaSport E aqui os números de ataque do Goiás Isso aqui que a gente tem que observar Todos esses números aqui são médias Então o Goiás em média Finaliza quinze ponto seis Vezes a gol por jogo Mas só quatro O Goiás tem uma média de quatro finalizações por gol Por jogo É muito baixo Muito baixo para um time profissional de futebol Então o aproveitamento do Goiás Do chute do Goiás É muito baixo Aqui o Goiás tem sete escanteios por jogo O Goiás chega a ter muitos escanteios Porque boa parte das finalizações são chutes bloqueados Isso aqui eu não trouxe aqui para esse número Mas é uma informação O Goiás tem muitos chutes bloqueados Quando o Goiás finaliza gol Ele chuta no adversário E por que eu destaquei aqui dois gols de cabeça? Porque o Goiás dos gols que ele fez Ele fez um em um escanteio E o outro em um cruzamento Então o Goiás Ele tem que aproveitar melhor os escanteios O jogo aéreo do Goiás precisa melhorar O jogo aéreo ofensivo Também o defensivo O Goiás cria apenas 1.2 chances claras de gol Grandes chances Por jogo E o Goiás perde elas O Goiás não aproveita as suas grandes chances Que ele tem Números de passe O Goiás tem uma média até boa 47% de futebol em média por jogo Mas isso somado aos números de ataque Não tem se convertido no que a gente precisa Que é gol O Goiás não tem aproveitado isso O Goiás tem uma média de 82% De passes certos O Goiás tem acertado bem os passes Mas olha aqui esse número Tanto que ele é importante O Goiás dá 90% dos passes Que o Goiás dá É dentro do próprio campo Então essa posse de bola Esses passes certos aqui Não são dentro do campo de ataque Os passes certos no campo de ataque São apenas 69% Então o Goiás toca pouca bola certa Dentro do ataque Então o Goiás precisa consertar o ataque Pra melhorar os seus resultados O Goiás acerta 5.4 cruzamento certo por jogo 22% dos cruzamentos que o Goiás faz O Goiás cruza muita bola dentro da área Mas não tem aproveitado isso A gente pode falar assim Ah o Matheus Peixoto não tem aproveitado tanto Mas também a qualidade desses cruzamentos É muito ruim O Goiás precisa melhorar nisso E são números que o Goiás precisa analisar E dar saída pra isso O Emerson Ávila tem que Tá atento a esses números aqui Que a gente tá mostrando aqui pra vocês Defesa Números defensivos do Goiás O Goiás não sofreu gol em todos os jogos Não ficou nenhum jogo sequer sem sofrer gol O Goiás tem uma média de 2.2 gol por jogo É muito gol por jogo O Goiás aí novamente na Série A Tendo uma das piores defesas do campeonato Pelo menos nesses 5 primeiros jogos O Goiás é um time combativo Até porque joga com 3 volantes Então o Goiás aí tem 16.8 desarme por jogo Tem 8.8 interceptações por jogo Então tanto defesa quanto volantes O Goiás rouba muito a bola O Goiás intercepta as bolas O Goiás faz muitos cortes também 22.2 cortes Números de goleiro aqui O Goiás faz 3 defesas por jogo Claro que aqui pode contribuir muito com o Tadeu O Tadeu nos jogos que jogou Ele faz muita defesa Nos últimos jogos infelizmente O Ranjel sofreu muitos gols Não é culpa dele Mas acabou ele herdando aí Essa herança maldita E erros que levaram a gol Aqui já é um número único O Goiás teve um erro Que levou a gol Que é aquele passe O Doce de Mar Para o Rafael Veiga E aqui pênaltis O Goiás cometeu um pênalti Que foi contra o Flamengo Outras informações que eu considero importantes Faltas por partida 14.2 O Goiás tem um número baixo de faltas Inclusive nesse último jogo Quando o Flamengo O Goiás cometeu apenas 9 faltas Em todo jogo Cartões amarelos 2.4 por jogo Então o Goiás não costuma tomar muitos cartões Nesses 5 primeiros jogos Tem uma média de 2.4 O Goiás temos 11 cartões amarelos Nesses 5 primeiros jogos Impedimentos 2.2 por jogo Mas também é um número baixo Dribles O Goiás tem 14 dribles por jogo Aí vem a questão do Palacios O próprio Zé Ricardo O Diego São jogadores que driblam muito Vamos analisar os nossos concorrentes O desempenho dos nossos concorrentes Dentro desse campeonato O Goiás é o 18º colocado Temos aqui a América que é o 20º Curitiba é o 19º Cuiabá é o 17º O Bragantino é o 15º colocado O Vasco é o 14º colocado O Bahia é o 13º colocado O Grêmio é o 10º O Santos é o 9º E o Cruzeiro é o 5º colocado Aqui eu coloquei 9 times Mas o Goiás Esse aqui é o campeonato Que a gente vai até o final Se você vê e acompanha aqui o Sinales Minaldino Você sabe que eu tenho ali uma planilha Que eu tenho grifado os times Que o Goiás vai ser concorrente Então daqui eu tirei o Botafogo O São Paulo E o Fortaleza Porque eu refinei esses times Deixei e vou sempre deixar Os 4 times Que subiram da Série B Então esses times A briga deles primeiro É pela permanência Então Goiás Tem que tirar ponto Desses times E os outros times Que até aqui vem mostrando Uma oscilação muito grande Por exemplo Américo, Curitiba, Cuiabá O Santos, o Bragantino Que já estavam na Série A São remanescendo na Série A de 2022 Assim como o Goiás São times São times Que não vem tendo um bom desempenho E vamos ver aqui Como foram esses Os jogos deles O Goiás tem 5 jogos 1 vitória 4 derrotas E 3 pontos O Goiás disputou aí Não fez nenhum confronto direto até agora Com esses 9 times Que eu separei aqui Já o América Mineira Por exemplo Fez Tem um empate E 4 derrotas Tem um ponto Mas o América Ele tem 3 jogos aqui Com pontos diretos Nesse campeonato Que eu separei aqui Que é contra Bragantino Contra Santos E contra O Cuiabá E ele perdeu Para o Santos Perdeu para o América E empatou com o Bragantino O Curitiba Nesses 5 primeiros jogos O Curitiba teve um início difícil também Contra o Flamengo Contra o Fortaleza Contra o São Paulo O Curitiba já teve 3 jogos dentro de casa Isso é bastante importante relevar E aqui o Curitiba Teve 2 confronto direto E ele perdeu E empatou 1 Até esses jogos aqui Por exemplo Contra o Fortaleza Contra o São Paulo Você consegue pontuar Agora quando o Flamengo Você descarta Porque é fora de casa Já começou perdendo Por 3 a 0 Já o Cuiabá Também teve 3 jogos Confronto direto Enfrentou o Bragantino O Grêmio E o América Tem uma vitória Um empate E 3 derrotas 4 pontos Então aqui Para você ver Se a gente pegar esse recorte Desses 8 jogos Os 5 foram realizados E os 3 que vão acontecer O EAS tem apenas Um confronto Direto Entre essas equipes E também vai destacar Que é muito importante Pontuar contra times Que você não consegue Ou você não considera Num campeonato direto Contra você Por exemplo O Goiás pontuou Contra o Corinthians Goiás Tem o Botafogo Tem o São Paulo É muito importante Você tirar ponto Desses times Que eu considero aqui Que vai estar Acima da gente Aqui O Bragantino Vasco e Bahia O Bragantino Teve 5 jogos Iniciais Dentro desses times Que a gente separa aqui Como times Que vão concorrer Dentro de um mesmo Bloco de campeonato E vai ter 6 Aqui porque enfrenta o Santos Nos próximos 3 jogos E o Bragantino Nesses 5 primeiros jogos Tem uma vitória 3 empates E apenas uma derrota E curiosamente Perdeu Dentro de casa Para o Cruzeiro O Vasco Tem uma vitória 3 empates E uma derrota também Jogou contra a Bahia E Curitiba Perdeu para o Bahia E empatou Para o Curitiba Mas o Vasco Ele empatou Com o Palmeiras Ele empatou Com o Fluminense E ganhou O Atlético de Pinedo Então o Vasco Tirou ponto De times Que se você Analisasse Nesse campeonato Talvez Você não Colocaria Que ele conseguisse Esse desempenho O próximo jogo Do Vasco É contra o Santos É um confronto direto O Bahia Tem 6 pontos 2 vitórias E 3 derrotas Mas ele fez 4 jogos Desses 5 primeiros jogos Dentro desse bloco De times Ele perdeu Para o Bragantino Na primeira rodada Ganhou do Vasco Ganhou do Curitiba E perdeu para o Santos Bastante interessante O Bahia Desses 4 jogos Aqui Ele conseguiu Pontoar Ele conseguiu Vencer o Vasco Vencer o Curitiba Que são as suas duas Únicas vitórias Do campeonato Mas ele cedeu pontos Para o Santos E para o Bragantino E aqui Grêmio Santos E Cruzeiro O Grêmio Tem 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas Tem 7 pontos Mas fez 4 jogos Dentro desse mesmo Campeonato Enfrentou o Bragantino Empatou Ganhou do Cuiabá Perdeu para o Cruzeiro E venceu o Santos O Grêmio Teve o início Com possibilidade De pontuar E até fazer mais pontos Mas não conseguiu Já o Santos Desses 5 primeiros jogos 4 eram dentro Desse mesmo campeonato Dos próximos 3 2 São considerados Eu grifei o Palmeiras Mas pode desconsiderar E o Santos Tem 2 vitórias 1 empate E 2 derrotas Ganhou do Bahia Perdeu para o Cruzeiro Ganhou do América E perdeu Para o Grêmio E tirou o ponto Do ataque de Pinedo Que empatou Em 0 a 0 Dentro de casa E o Cruzeiro É o melhor De eles até agora Mas o Cruzeiro Ele teve 5 jogos E 3 jogos Aqui Dentro desse mesmo campeonato Que são os 3 jogos Que ele venceu Ele venceu Todos os jogos Em confrontos diretos Ele venceu O Grêmio Venceu o Bragantino E venceu o Santos Então O Cruzeiro Teve 100% De aproveitamento Desse campeonato Então ele Larga na frente Dos demais Mas agora Mais 2 jogos Que ele vai Possivelmente Pode pontuar Que é contra o América Que é o Lanterna E contra o Cuiabá Depois pega o Flamengo Então o Cruzeiro Vai dar uma esticada Muito boa mesmo Porque Ele está conseguindo Pontuar Contra os seus concorrentes Diretos Pelo menos O que eu Alenquei aqui Que eu separei aqui Nesse material E por último Aqui eu faço Uma projeção do Goiás Todos os vídeos Pós-jogo Eu separo isso aqui Para a gente falar Para a gente analisar Os 2 jogos Os 3 primeiros jogos Aqui O Goiás Não Tinha grandes chances De pontuar Não era um confronto direto Então o Goiás Eu separei Nos 3 primeiros jogos Faria 2 pontos Né Quando a Palmeiras E Flamengo Eu coloquei Que ele não faria mesmo Não pontuaria E não pontuou Só que agora Eu conto muito Com a vitória Contra o Botafogo Vai ser difícil? Demais Mas por histórico Retrospecto Jogando dentro de casa O Goiás vai ter que Mostrar Dar uma resposta Para nós Torcedores Dentro desse jogo Já são 3 Derrotas seguidas O Goiás Tem um jogo dentro de casa O Goiás não pode Deixar de pontuar dentro de casa Senão Aí a gente vai estar Caminhando a passos largos Para um possível rebaixamento Depois pega o Bahia Que é o nosso primeiro Confronto direto Na sétima rodada Fora de casa Jogo muito difícil Depois pega o São Paulo Fora de casa também Jogo difícil Mas aqui ó Eu espero que o Goiás Eu espero que o Goiás pontue Nesses 3 próximos jogos Isso é uma expectativa Minha aqui E pelo menos 5 pontos Para a gente Começar A dar uma guinada E sair E afastar um pouco Da parte de baixo Da tabela Já em junho O Goiás vai ter 4 confrontos direto O Goiás tem aí Cuiabá Vasco E Bragantino E o Fluminense Dentro de casa O Goiás pode Tentar tirar algum ponto Então o Goiás Tem que ter Um bom aproveitamento Contra esses times Fora de casa E dentro de casa O Cuiabá Tem que vencer Dentro de casa E tentar ganhar Do Bragantino Do Vasco Eu espero que o Goiás Empate contra o Vasco Mas Vai ser difícil Pelo que o Goiás Vem apresentando Até aqui Agora Resta a nós Respondermos a pergunta O início é muito difícil Ou O Goiás Que está muito ruim Essa é a pergunta Se eu pudesse Ficar no meio termo Em cima do muro Eu ficaria E fico Porque o início Do Goiás É muito difícil Sim Foi muito difícil São 5 jogos Com times Que não estão No mesmo campeonato Do Goiás Mas Em alguns jogos A gente viu Possibilidade Do Goiás Transformar Um bom desempenho Como vencido Pela mídia A própria diretoria Tem defendido Esse discurso O Goiás Tem feito Bons jogos Mas o Goiás Não tem bons resultados O Tate Paranaense É um exemplo O Goiás Teve 68% De posse de bola O Tate Paranaense O Goiás Teve mais posse de bola Não venceu Contra o Internacional O Goiás Fez um bom jogo Também não venceu E aí o Goiás Precisa mudar O seu desempenho Para conseguir Melhores resultados E conseguir pontuar Sem isso O Goiás vai ficar No mesmo lugar Até o final Do campeonato Porque se a gente For justificar Toda derrota do Goiás Apenas por Ah não Esse jogo aqui É muito difícil A gente A gente vai estar Sendo covarde Porque não dá Para escolher Adversário Para o Brasil O Goiás Vai enfrentar E vai jogar Contra esses times Mais fortes Mas o desempenho Do Goiás Está muito fraco Também O início é difícil Ok Mas o desempenho O desempenho do Goiás Também é ruim O desempenho do Goiás Tem sido muito ruim Dentro dos jogos O Goiás Não consegue fazer gol O Goiás Não consegue criar Grandes chances de gol O Goiás Não tem ali Tentar trabalhar melhor As jogadas de ataque Você vê o Vinícius Errando todos os jogos Tentando finalizar E concluir a gol Tentando resolver O Vinícius É o jogador Que mais finaliza Por jogo E são finalizações Displicentes O Goiás Precisa trabalhar melhor As suas finalizações E conseguir Trabalhar melhor O time Dentro dessa fase De ataque Então É isso que eu queria Trazer aqui Para vocês E gostaria de saber De vocês O início do Goiás É difícil Ou O desempenho do Goiás Que é muito ruim Deixe aqui nos comentários A quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte De clube Eu sou Goiás